Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva de Bionatv saiu pela porteira do Retiro da Figueira, no Romper da Aurora, para chegar nos arrabaldes da freguesia pela Hora das Ave Marias. E agora, tendo armado a rancharia, convido os companheiros para apreciar o rasqueado e entrar na folia violeira, começando então a função com a recitação da prosa abrideira do dia. Tendo sempre a obrigação de passar a informação justa e certa, sem criar nenhum tipo de ilusão a respeito da realidade, a gente não pode deixar de reconhecer aqui que é verdade verdadeira mesmo que a pecuária brasileira está passando por uma situação de grande consumição por conta do forte abalo provocado pela suspensão da exportação para a China que continua ameaçando quebrar no talo o setor. Conforme os dados divulgados pela SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, agora em outubro passado, depois que o Brasil perdeu o freguês chinês, o volume total de carne despachado daqui para o estrangeiro teve um despencamento de nada menos que 43%, enquanto o faturamento dos frigoríficos brasileiros levou um tombo muito dolorido de 31% na comparação com o período correspondente do ano passado. O problema da indústria exportadora brasileira agora é que ninguém sabe quando a China vai reabrir a porteira para a nossa carne bovina, nem em que condições. E considerando ainda que eles já estavam procurando outros fornecedores desde antes desse rolo da falsa vaca louca, é questão de prudência e sabedoria arrumar jeito de aumentar a nossa atual freguesia. Por outro lado, o que tem para ser contado é que, juntando o despencamento do preço do boi aqui no nosso terreiro com a arribada desinvestada do dólar em relação ao real, no dinheiro norte-americano, a rouba do Brasil passou a ser uma das mais baratas do mercado internacional. De acordo com o pessoal da consultoria Agrifato, depois de passar de 63 dólares em junho deste ano presente, o valor do nosso gado pronto despencou para 50 dólares na média do mês passado. Logicamente que não vai ser de repente que isso vai começar a influenciar a negociação, mas vale a pena desde já prestar atenção no comportamento dos países que estão comprando da gente. Pois então, considerando o resultado acumulado de janeiro até outubro, depois da China, os Estados Unidos é que foram o principal destino do produto brasileiro, com um total de 95.759 toneladas importadas e um aumento de 96,3% em relação a 2020. O próximo da lista foi o Chile, com um crescimento de 23,1%. Na quarta posição está o Egito, mas este diminuiu suas compras em 54,9%. Completando a relação, apareceram as Filipinas, que compraram 16,5% a mais, e os Emirados Árabes Unidos, com alta de 14,1%. Aproveitando esta carreira de palmeiras de licuri na beira da estrada, a gente vai fazer aqui a nossa primeira parada, mas vai ser ligeira e não vai demorar nada para a gente voltar. É só aguardar para conferir. Já faz tempo que o companheiro boiadeiro brasileiro descobriu que, para não perder o lugar na viagem da jardineira que vai levar a nossa atividade no rumo do futuro, no trieiro seguro, o primeiro passo é largar a mão de sovinagem e investir em touros geneticamente testados de comprovada qualidade. Mas, para um grande número de fazendeiros do país inteiro, a dificuldade é saber o que é que deve ser levado em consideração na hora de escolher o reprodutor mais indicado para a condição particular de cada rebanho e de cada propriedade. Pois então, para saber qual é o roteiro que deve ser seguido e o que é que deve ser sabido para não errar na compra, a gente tem a grande satisfação de receber aqui, no nosso arranjamento, a visita presencial do zootecnista Roberto Bilhena, diretor da Progene Genética e jurado oficial da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Izebú. Muito boa noite, Beto. Seja muito bem-vindo aqui, uma grande satisfação receber gente aqui no estúdio. Fazia tempo que a gente estava fazendo só as coisas virtualmente. Então, fique à vontade. Seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você. É uma honra estar com você presencialmente. Eu que te assisto sempre e a família também sempre te assiste. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Beto, agora me fala o seguinte, por que é que o fazendeiro brasileiro tem de gastar dinheiro com touro provado em vez de economizar, pondo o boi em camiseta de boiada para cobrir a vacada dele? É, hoje, infelizmente, no nosso país tem muito fazendeiro ainda que escolhe lá o melhor boi lá do vizinho dele para cobrir as matrizes. Isso, para mim, é um erro, meu amigo, porque você tem que sempre melhorar o seu rebanho. Então, como é que você vai melhorar? Melhorar o quê? O peso ou a desmama, né? Na qualidade desses animais, o rendimento, o ganho de peso e chegar ao abate de animais de melhor qualidade. Então, você começa isso o quê? Com genética boa, comprando touro melhorador. Você tem hoje várias opções de adquirir touro, quer seja numa fazenda de referência ou num leilão presencial ou virtual. Então, procure sempre touro melhorador. Isso vai agregar qualidade para o seu rebanho. Isso, no fundo, é lucratividade para o fazendeiro. Evite usar touro, esse ponto de boiada, boi de boiada que a gente fala. Você não sabe o que ele traz na genética dele. Pode ser um animal bonito de se olhar e ver. Puxa, um animal carcaçudo, bonito. Mas o que ele traz? O que ele vai transmitir para a sua progene? Ninguém sabe. Então, você não tem dúvida, pode ser um animal ruim ou outro médio, você não vai ter padrão na sua bezerrada. Quando você pega um touro provado, melhorado, você tem as informações, as depths, que são diferença esperada progene, você vai ter uma garantia maior do resultado que você procura. Você tem parâmetro para trabalhar, né? Agora, Beto, o que é que o pecorista deve levar em consideração, em primeiro lugar, na hora que ele vai começar a escolher o touro? Olha, eu vou dar aqui a minha opinião, uma dica, porque eu acho que tem muita gente que está assistindo e fala, como é que eu vou? Primeiro, pesquise dentro da raça que você escolheu. Vamos pegar a raça que mais tem no nosso país, Anelore, nesse como referência. E quais são as fazendas, referências que você gosta do trabalho de seleção que eles fazem? Ou pela internet, você tem muito acesso a informação na televisão, no jornal, pra você chegar e falar, vou procurar essa linhagem, me interessa. Aí você vai, conhecendo essa fazenda, você vai procurar, o que eu preciso melhorar no meu rebanho? É a habilidade materna das minhas matrizes? Então, você tem condição hoje de pegar uma linhagem que é mais leiteira, dentro da raça Anelore, e você tem a informação dos sumários, que são feitos por técnicos com muita qualidade em nosso país, que vai te dar uma ferramenta pra você escolher o melhor reprodutor que vai melhorar essa característica que você deseja. Então, eu preciso melhorar a habilidade materna da nossa matriz. Eu vou atrás dos touros, que tem uma genética que me interessa, e traga na sua carga genética essa informação. Nunca esquecendo, né, meu amigo, tem que ser touro funcional, que caminhe bem, touros que vão, que tem conformação harmônica, equilibrada, mais profunda, macho, tem que ter cara de macho. Os hormônios masculinos atuando, muito bom de aprumos posteriores, anteriores, e principalmente o escroto pra produção de espermatozoide e o vergalho bem direcionado pra que ele possa cumprir a função do reprodutor, que é cobrir as fêmeas e emprenhar as fêmeas. Ô Beto, agora tem muito pecuarista, né, que não tá muito familiarizado com esses nomes, né? Então, por exemplo, o que é touro PO, o que é touro CEIP, qual a diferença? Olha, é uma boa pergunta, eu acho que muita gente confunde isso, né? Então, vamos lá, touro PO é puro de origem. Então, dentro da raça anelórica, que nós estamos citando como exemplo, você pega, o que é touro PO? Ele é puro de origem, devidamente registrado pela BCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Zebul, que todos conhecem, né, Uberaba, que delegada do nosso Ministério da Agricultura, conduz todo o registro de analógio da raça, que tem toda a pai, mãe, toda a informação, e também faz o trabalho de melhoramento dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético das Raças Ebuínas, que faz as DEPs dos touros também, né? E tem uma outra seleção, que chama CEIP, que é Certificado Especial de Identificação de Produção, que são rebanhos, que podem ser uma única fazenda, como tem a CFM, que é um rebanho grande, né, que faz o próprio trabalho de seleção, como tem o PAT, que são várias fazendas que participam desse programa, de melhoramento, então, cada, esses programas de melhoramento propõem ao Ministério da Agricultura o que vai ser avaliado, quais são as características que vão ser pesadas ou avaliadas, né, visualmente, o fenómeno desses animais, e depois gera-se um sumário, e os melhores animais, geralmente 20% dos melhores animais, que tiveram um desempenho superior, elite, dentro desses programas, eles recebem um selo de certificado, que é o CEIP, né, então, o que garante? Aquele animal vai melhorar aquelas características que cada programa propõe, certo? Então, conheça os programas de melhoramento, estamos falando do CEIP, né, você tem CFM, Natura, vários programas com muita, o PAINT, várias respeitabilidades, muito bem conduzidos no nosso país, e que te fornecem informações fundamentais, esse é o CEIP. E também dentro do PO, né, vamos esquecer que a PO usa o aparelho, todo, não só números, mas também com formação, né, você vai numa pista de julgamento, né, você sabe que eu sou jurado, ABCZ e de outras raças, você avalia a conformação desses animais, animais que tem a pureza racial, expressão da raça que você está julgando, isso é fundamental, além da conformação, tem que ter esses dados hoje, essa ferramenta que é muito importante para o selecionador. Beto, bem rapidinho para a gente arrematar a prosa, né, por que então que é importante você olhar as características externas do animal, o fenótipo do animal, né, o que que isso conta? É, o fenótipo é demonstração externa do que ele trouxe lá dentro, né, então é manifestação. Então, o que que é fenótipo? O que é fenótipo? É o ganho de peso, a produção de lei da vaca, é a conformação do animal como um todo, então, para você escolher um bom reprodutor, é fundamental você, ah, essa linhagem, eu gosto, eu vou, o que que você vai olhar no curral para apartar o touro? Ou no leilão virtual você está assistindo, como é que é o touro? O touro tem que caminhar muito bem, sim, ele tem que ter facilidade de caminhar, tem que ter harmonia, equilíbrio nas suas pás, no seu macho, tem que ter pescoço mais grosso, cara, chânfo mais curto, boca larga, como ele quer no macho, muito comprimento corporal, arqueamento, profundidade das costelas, para ele ter capacidade de ingerir alimentos e transformar isso em carne, se nós estamos falando de uma raça de carne, se fosse uma raça leiteira, a fêmea transformar em leite. e muita musculatura na região lombar, onde está o contrafilé, filé, mião e garupa, onde tem a picanha, as carnes mais valorizadas. E tudo isso, se ele não tiver bons aprumos, aparelho reprodutor correto, adequado, ele não vai cumprir a função dele, que é transmitir toda essa coisa para os seus fins, para a sua progênita. Quer dizer, é uma coisa fascinante, a genética é uma coisa extremamente interessante, e a gente tem essa possibilidade hoje no Brasil de trabalhar geneticamente o nosso rebanho e avançar muito rapidamente, né? Ô Beto, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso estúdio, no nosso arranjamento eletrônico, né? E a gente está sempre de porteira aberta, sempre que puder, aparece aí para a gente prozeir um pouquinho mais. Obrigado, Beto. Boa noite, muito obrigado, o prazer foi meu, filho. E até a próxima. Até a próxima. O pessoal da produção aqui da televisão está avisando que está na hora de fazer um intervalo na função, mas é só o tempo de pegar uma caneca de água no pote, e a gente já volta, aguarde. Estamos de volta, e o assunto que está apartado para ser falado na continuação da função é a nossa conversa leilão. E nesta quinta-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o 63º Leilão Virtual Comitiva do Pega. E para esticar uma prosa a respeito do evento, a gente está tendo a satisfação de receber aqui no nosso arranjamento a visita presencial também do Newton Rezende, que é o assessor do remate. Newton, muito obrigado pela sua presença aqui, acabei de falar para o Beto que saiu do estúdio, que é uma satisfação receber gente aqui no estúdio, né? A gente está fazendo tudo virtualmente, então, muito feliz por você estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Como é que é essa oferta, como é que é essa tropa que vocês vão pôr na pista hoje, Newton? Boa noite, Sidney. O prazer todo meu, mais uma vez, estar aqui e a gente poder estar divulgando esse trabalho um leilãozaço, viu, Sidney? Uma oferta bem diversificada. Nós temos aí, começando a estação de monta agora, nós temos jumentos prontos, nós temos alguns jumentos jovens, nós temos pouquíssimos lotes de jumentas, nós temos mulas de patrão, no caso dessa mula que está sendo mostrada, uma mula belíssima. Nós temos burros também de patrão, alguns animais, algumas mulas jovens, é um leilão de grandes oportunidades, viu, Sidney? As éguas paridas, conforme eu tenho falado, no caso, esse lote que está sendo mostrado aí, um lote fantástico da Estância Sancara, essa égua está trazendo ao pé uma mula maravilhosa, linda, linda, que a gente só tem que agradecer de poder estar batendo o martelo com uma mula, um lote magnífico, igual esse aí. Ô, Nilton, como é que está a demanda por esse tipo de animal, animal de serviço, basicamente, animal que aguenta o trânsito? A demanda está maior para o animal de passeio. Tem uma demanda grande ainda em cima dos animais de serviço, mas para o animal de passeio, Sidney, está muito grande, as cavalgadas, as romarias, é uma forma de desestressar muito grande. Eu falo uma coisa que o cavalo, o burro, principalmente a mula e o burro é uma grande tradição no nosso país, né? Não tem coisa mais bonita, né? Não tem, não tem, eu falo que não tem. É uma grande tradição. E é o tipo do esporte que ele une a família, onde está o pai, está a mãe, está o filho, está a filha, está ali reunido, você pode ver isso. Nenhum outro esporte consegue fazer isso. O esporte aqueste consegue, as cavalgadas conseguem unir as famílias. E os criadores, vendo isso, estão buscando fazer mulas e burros, quebrar aqueles dogmas antigos, né? Que tinha que burro numa mansa, isso não existe. Nós temos animais extremamente bem domados, dóceis, nesse leilão mesmo. O caso dessa mula que está sendo apresentada aí na tela, e uma mula belíssima, extremamente machadeira e de uma docilidade incrível. Aquela primeira mula que foi apresentada, mula para a senhora montar, mulher montar, para a pessoa montar com toda a tranquilidade do mundo. Então, é isso que a gente tem buscado muito trazer para o amigo, viu, Cid? Agora, em termos de genética, como é que a gente está avançando, né? Nesse segmento de mulas, de jumentos principalmente. O jumento passou por uma seleção muito forte, muito interessante no Brasil ultimamente, né? Muito. Em cima disso que eu estou te falando, os criadores, vendo isso, vendo essa necessidade, estão fazendo uma seleção genética, em cima de índole, principalmente índole. Impressionante. A gente só tem a agradecer aos criadores pelo trabalho feito, escolhendo também matrizes de índole muito boa, não só buscando a morfologia e o andamento, mas ainda, fazendo um conjunto, né? E esse leilão, Cid, é um leilão que o amigo pode ter oportunidade, pode ter a satisfação de estar acompanhando, porque se quer uma mula boa, tem tudo. Leilão, hoje, às 20h30, com transmissão aqui pelo canal Terra Viva, o leilão onde a Fiel Leilões vai estar organizando. Muito bom. Doutor, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Evidentemente que nós vamos acompanhar o trabalho, né? Tem coisa muito boa para ir para a pista. Então, está junto. Obrigado, um abração para você e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, Cid. E até a próxima. Obrigado. Plantando milho no eixo sapateado, a gente já está com o serviço feito na metade do terreiro demarcado, sendo, então, esta hora apropriada para fazer um intervalo ligeiro. E quando a lida for retomada, a conversa apartada para animar o restante da jornada será sobre a situação atual do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte chamada avisadeira. A China continua de porteira fechada para a carne bovina brasileira, mas a falta de gado terminado e a demanda mais animada estão empurrando a nossa Praça Boiadeira em desabalada carreira na subida da ribanceira. A gente volta dentro de três minutos e mais um Caquinho, aguarde. Estamos de volta e mudando o rumo da conversa sem perder o gancho do comércio boiadeiro, o Terra Viva DBO na TV passa a fazer agora ao parceiro que acompanha esta nossa falação a recitação do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. E atenção, muita atenção, todo o povo que está aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, porque, de novo, o caso que aqui vai ser contado é que, na nossa Praça Boiadeira, o carretão continua largado, desembestado na subida da ribanceira, numa carreira cada vez mais desabalada. Conforme o companheiro boiadeiro e a amiga fazendeira já estão devidamente informados, a parte principal da explicação para esta situação atual é a conjuminação do encurtamento da oferta de gado terminado com o aumento da demanda aqui no nosso mercado caseiro. O que aconteceu foi que a boiada engordada no confinamento já foi toda negociada e o que ainda não tinha chegado no peso o dono mandou voltar para a invernada porque não dava para vender no preço que estava, né? Pois isso aconteceu logo depois da virada do calendário com o trabalhador empregado já recebendo o pagamento do salário e ainda com dois feriados emendados no espaço de duas semanas. Aí, sem ter mercadoria para encher o caminhão, o comprador está sendo obrigado a devolver uma boa parte do valor que ele tinha tirado da cotação. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nos preços em 22 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e todas foram no Trieros de Morro Acima. Em Barretos e em Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi subiu para R$ 287,50, uma alta de R$ 11,50 só de quarta para quinta-feira. A vaca foi para R$ 266,00 para pagamento a prazo e já livre do funeral. No Rio de Janeiro, o macho pulou para R$ 278,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi avançou para R$ 282,50 e a vaca para R$ 268,00. No norte do estado, o macho passou para R$ 270,00 e a fêmea para R$ 258,00. Na região sul, o boi está por R$ 273,00 e a vaca por R$ 260,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho vale R$ 270,00 e a fêmea R$ 256,00. No sul do estado, os preços novos são R$ 266,00 para o boi e R$ 251,00 para a vaca. No norte do Tocantins, o fazendeiro está vendendo macho a R$ 261,00 e fêmea a R$ 251,00. No sul tocantinense, o valor do boi agora é R$ 256,00 e o da vaca R$ 248,00. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho aumentou para R$ 285,50 e a fêmea para R$ 266,00. Em Três Lagos, o boi já não sai por menos do que R$ 274,00 e a vaca do que R$ 258,00. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho arribou para R$ 266,00 e a fêmea para R$ 248,00. No sudeste do estado, o boi está sendo negociado a R$ 254,00 e a vaca a R$ 244,50. No oeste do Maranhão, o macho foi reajustado para R$ 263,00 e a fêmea para R$ 247,00. No sul da Bahia, a oferta pelo boi é de R$ 278,00 e pela vaca de R$ 270,00. No Espírito Santo, o macho está custando R$ 273,00. Em Marabá, no Pará, o comprador paga pelo boi R$ 256,00 e pela vaca R$ 253,00. Em Redenção, o macho encareceu para R$ 256,00 e a fêmea para R$ 246,50. Em Paragominas, o boi sai por no mínimo R$ 266,00 e a vaca por R$ 253,00. No sudeste da Rondônia, o macho fechou o dia em R$ 266,00 e a fêmea em R$ 248,00. No noroeste do Paraná, só sai negócio com o boi a R$ 290,50 e a vaca a R$ 271,00. Sábado era dia de feira na freguesia do Tabado e para fazer a carga da nossa carroça, toda sexta eu ia ajudar o pai na roça. Primeiro no milharal para catar um saco de espigas no ponto de cural, depois arrancar uma rua de mandioca para a mãe fazer biju, farinha e massa de tapioca. E antes de pegar o triheiro para o arraial na alta madrugada, a derradeira parada era no galinheiro para pendurar uma dúzia de frangos no varal, recolher o que tivesse de ovo e juntar tudo para poder atender o gosto do povo. Esta e outras trovinhas que eu fiz falando dos amores, da lida e da vida do povo sertanejo foram reunidas e publicadas no meu novo livro que foi batizado com o título de Versinhos de Caipira Interou os Quatro e continua fazendo carreira neste imenso chão do sertão brasileiro. Para saber como fazer para ser possuidor de um exemplar ou da coleção inteira, os companheiros e companheiras boiadeiros ou dão do Brasil inteiro podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 1198-224-1807 ou mandar um e-mail para sidneymaspio arrobaol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E tendo terminado o serviço que foi empreitado do jeito que estava combinado, a comitiva faz aqui a sua despedida, mas já deixa decidida e marcada a volta do Terra Viva de Beona TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Celso e para a Nívia lá de Campinópolis em Mato Grosso e até mais ver então. Mato Grosso 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 Obrigado.